Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Mais Saúde de hoje traz dois produtos que eu chamaria de ingredientes que fazem muito parte da nossa nutrição funcional. Quem acompanha o meu trabalho durante todos esses 11, 12 anos aqui na Canção Nova sabe que eu amo de paixão a biomassa de banana verde. E sabe também que eu tenho um carinho muito especial pelo açaí. Esse açaí que nos anos da década agora de 2010 recebeu um prêmio. Um prêmio como o melhor produto funcional e que eu adoro e uso. Já sorteei várias vezes na época do nosso programa Mais Saúde na Rádio América. E nós tínhamos nele o quê? Um delicioso lanche e com a quantidade certinha de selênio dentro daquele chamado caroço de açaí. Mas vamos falar um pouquinho de cada um desses alimentos. Começando pela biomassa de banana verde. E essa biomassa depois eu tenho uma novidade para trazer para vocês. Então, primeiro vocês vão ouvir uma pessoa que é muito querida, é uma família muito querida lá do Vale do Paraíba, que tem inclusive um restaurante bem conhecido ali em Cruzeiro, a Essência do Vale, e que tem uma fábrica dentro desta fazenda, onde eles comercializam uma série de produtos com a biomassa de banana verde. Vamos ouvir. Bom, eu sou o Augusto, a minha empresa é a Essência do Vale, nós estamos situados em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, muito próximo à Canção Nova. A gente já trabalha com biomassa de banana verde há 15 anos. Nosso conhecimento, nosso primeiro contato foi através de um evento que a gente participava, que era a Naturaltech, foi uma das primeiras, e a doutora Heloísa de Freitas viu nossos produtos lá, que eram as nossas geleias, era o nosso primeiro produto, e ela sugeriu que a gente colocasse biomassa de banana verde como para poder dar o ponto na geleia sem precisar usar produtos químicos. E a partir disso a gente começou a estudar, como a gente sempre, a fábrica fica na fazenda, a gente tinha banana, banana orgânica plantada pela gente, e a gente precisava também dar um destino a essa banana. E começou a desenvolver os produtos com banana verde. Hoje a gente já desenvolveu vários produtos, a gente tem uma linha de biomassa pura, biomassa integral, temos patês à base de biomassa de banana verde, patê com funghi, com tomate seco, com salmão, temos uma linha também de biomassa de banana verde com cacau. Então todos os produtos que a gente consegue encaixar a banana verde, a gente coloca. A nossa linha de chutney também é com biomassa de banana verde, e cada vez mais a gente vem desenvolvendo produtos nessa linha de saudáveis. Nós não colocamos corante, conservante, educorante. Através do nosso processo de fabricação, a gente consegue garantir que o nosso produto tenha dois anos de variedade. A gente já tem produto já na França, já tem produto na Alemanha, e agora a gente está participando de alguns eventos, algumas rodadas de negócio, para poder abrir outros mercados. Essa biomassa, ela é fabulosa porque ela contém o chamado amido resistente. O que é o amido resistente? Imagina um colar de pérolas, tá? O carboidrato é esse colar, e as nossas enzimas digestivas são aquelas que vão quebrando este colar, de modo a disponibilizar a pérola na forma de glicose. Então o amido resistente é aquele que a minha enzima não quebra, portanto eu não transformo em glicose. Então ela ocupa espaço, ela dá uma viscosidade muito interessante no alimento, mas a melhor forma de consumi-la é realmente fria. Então os patês, como vocês viram, sem problema nenhum, mas quando você reaquece, realmente esse amido resistente, ele acaba se perdendo, ele não é tão efetivo. Então nós vamos lá para casa, no meu espaço gourmet, e eu vou mostrar para você uma forma bem eficiente, prática, e de modo que você consiga preservar todo aquele amido resistente da banana verde no seu suco. Você sabe como eu sou apaixonada pela biomassa de banana verde. Mas a novidade que eu trouxe hoje é o seguinte, se você me segue no Instagram, você já viu. Se você não me segue, vale a pena, está aqui o endereço, para vocês estarem sempre, todos os dias, comigo, eu estou sempre colocando uma novidade. E a novidade que eu coloco é a seguinte, que é uma novidade também muito prática. Prática. Primeira coisa, a banana verde, lembra que ela tem que ser verde, 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 ela não pode estar aclimatada, como a banana verde que você compra no supermercado. Então geralmente os locais onde você compra produtos orgânicos, ela vem de fato com a banana verde, que saiu da bananeira e veio para você. É essa que tem essas propriedades. Só que a novidade é a seguinte, nós vamos fazê-la crua. Como assim? Você vai pegar a banana, você vai cortar em rodelas, porque é assim que fica super mais fácil de você descascar. E lá vou eu mostrar para você como fazer, que você vai ver que é bem mais simples. Então, você cortando em rodelas, como eu mostrei aqui, ela fica mais fácil de você descascar. Olha só, você vai tirar a casca, e você lava a mão, porque é uma benção o tanto que fica depois aquele grude, né? E essa banana verde crua, você vai congelar. E vai colocar assim, quando você for bater o seu suco. Aí sim, ela verde, congelada, ela mantém todas as propriedades incríveis daquele amido resistente. Gente, confiem, não muda o gosto do sabor do seu suco, confere cremosidade e uma série de vantagens. Eu estou mostrando aqui para vocês, como é que eu guardo aqui em casa, tá? Eu já deixo vários saquinhos, e aí depois eu abro, mantenho no congelador, e coloco, dependendo da banana, você coloca algumas rodelas, e se você vê que aquela banana está assim, podendo ser mais utilizada, capricha na dose, tá? E você vai ver quantos benefícios ela vai trazer. E olha que prático, a banana verde crua, congelada, sem precisar ter todo aquele trabalho da biomassa de banana verde. Gostou da ideia? Então, coloque em prática. E então, gostou dessa dica? Não é, Bárbara? E faça como eu disse, coloque aos poucos, duas rodelas, três rodelas, porque dependendo da banana, você pode chegar até a consumir uma banana inteira congelada. Mas agora, nós vamos ouvir uma pessoa muito querida, o nosso amadíssimo padre, Adriano Zandoná, que vem trazendo para nós a palavra de espiritualidade do programa é com o Sr. Padre. Quero abraçar com carinho a doutora Gisela, por quem tem um apreço muito grande, também é toda a equipe que produz esse programa, os irmãos da Canção Nova. Gente, me sinto lisonjeado, sem qualquer demagogia, de como sacerdote, a ser convidado para partilhar com você, direcionar teu coração, em um programa tão inteligente, falando hoje sobre a importância da biomassa, do açaí, realidades bem naturais, bem próximas àquilo que Deus criou. E eu percebo que esse é um princípio muito eficaz e inteligente para nós nortearmos as realidades na nossa vida, sobretudo na nossa alimentação. Eu acredito, já falei isso com a doutora Gisela, que alimentação é questão de conversão também. Como é difícil, às vezes, mesmo o esforço que você tem que fazer para mudar um mau hábito, para vencer um vício, é um esforço que você tem que fazer para começar a se alimentar melhor. Porque uma alimentação ruim vicia também, infelizmente. Então, como é bom você perceber que existem alimentos que estão próximos daquilo que Deus criou, da criação de Deus. E que eles têm, de fato, propriedades nutritivas, vitaminas, que vão acrescentar à nossa vida e vão nos fazer viver melhor. Esses dias eu li uma pesquisa muito interessante, que falava sobre o desempenho do cérebro e a alimentação. Gente, por incrível que pareça, tem gente que suplementa, eu respeito os pontos de vista, mas essa pesquisa concluía que o desempenho eficaz do cérebro está ligado à ingestão específica de algumas classes de alimentos, de leguminosas. E nisso a doutora Gisela pode entrar com muito mais propriedade. Mas para dizer que até o jeito como você processa essas informações, a sua cognição, tudo o que você vive está ligado ao que você come, você se torna o que você come. Então comer bem é cuidar bem de si mesmo. Comer bem é questão de conversão. Então saiba que quando você come bem, com saudabilidade, com naturalidade, ou seja, aquilo que é natural, aquilo que Deus colocou ao nosso dispor através da natureza, você também está agradando o coração de Deus. Você está dando passos de conversão. Deixar de comer fritura para comer coisas mais naturais é um passo de conversão. Porque quando você come só frituras, coisas ali que de fato não contribuem para a sua saúde, você está se matando aos poucos, me perdoe a honestidade. Então é preciso trilhar esse caminho de conversão, também mudando o que eu como, também escolhendo comer melhor, comendo coisas mais naturais, mais integrais, tais como a biomassa, como o açaí. São passos, gente, que nos colocam na trilha daquilo que Deus nos criou para ser. Deus nos deu inteligência para que nós a utilizemos para o nosso bem, para o bem dos nossos e não para destruirmos a nós mesmos. Então coma bem, eleja com sabedoria aquilo que você vai colocar para dentro de você, porque isso é muito sério. Disso depende do desempenho da sua cognição, da sua razão, do seu físico, em todas as esferas do seu ser. Alimente bem as emoções, os pensamentos, tudo o que você é com comidas de fato, com alimentos nutritivos e que acrescentem valor ao teu ser, àquilo que você é. Retornando ao programa Mais Saúde, que, como vocês sabem, não temos espaços publicitários. Por isso que eu costumo dizer que quem é do bem e faz coisa do bem, a gente mostra. Inclusive, a gente faz uma, entre aspas, propaganda, porque a gente tem que divulgar as pessoas que trabalham com tanto afinco para trazer um produto que é industrializado, mas que é feito dentro daquele rigor com uma embalagem de vidro, uma biomassa, um açaí, como nós vamos ver agora nesse segundo bloco. E lembrando que esse programa pode ter esse perfil por quê? Porque você é o nosso contribuinte. É você que espontaneamente nos oferece as condições para podermos ser um programa dessa qualidade. Porque, gente, o que temos aqui no Mais Saúde são os melhores profissionais do mercado que se disponibilizam para vir aqui falar conosco porque sabem do tipo de trabalho que nós fazemos. Então, toda vez que você adquire um material tanto da evangelização aqui da comunidade Canção Nova como os nossos livros. Então, temos o Tudo Posso Mas Nem Tudo Me Convém, o Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, Alimente Bem Suas Emoções, o Desafio do Bem e esse maravilhoso que é o meu mais recente lançamento feito aqui com a comunidade Canção Nova, o Nutrição, Saúde e Fertilidade. Você tem condição de estar nos ajudando também. a campanha chegar aos famosos 100%. Eu conto com você. Bom, mas hoje, então, agora teremos um VT com uma pessoa também muito querida, muito especial, que tem uma dedicação incrível, trabalho assim, de muita seriedade com este alimento que é mais que um alimento que é o nosso famoso açaí e que vocês vão ver o Marcos Castilho agora contando um pouquinho da trajetória dele e vocês vão reconhecer alguns produtos. Meu nome é Marco, sou da empresa Açaí da Fábrica e que é uma empresa especializada em açaí. E eu também sou um especialista em açaí. Eu já tenho trabalho há 23 anos com açaí, desde a data zero mesmo, né? Criei aquele primeiro produto potinho de mix açaí pronto para consumo. Criei esse produto há 20 anos atrás e pela facilidade de ter no mercado de distribuição e você poder comer ele pronto para consumo isso abriu o mercado do açaí, né? Eu fico muito feliz de ter dado aí um startup nesse projeto do açaí que hoje abrange o Brasil e o mundo todo gerando muito emprego. Então foi um trabalho bem legal. Passei pelos sucos de açaí em vaso em tetrapaque em lata em 2013 foi uma surpresa a gente teve a food ingredientes aqui no Brasil aqui em São Paulo e a gente escreveu um produto que chama caroço de açaí um produto inovador no snack funcional de açaí no formato da fruta mesmo de açaí porque a fruta você não pode comer é um coquinho o açaí é um coquinho e a gente criou esse snack justamente para você poder comer a fruta em forma de snack e um produto bem diferente eu não sei de onde veio a inspiração talvez das minhas orações e acabou que eu criei esse produto a gente inscreveu na food ingredientes e ganhou o prêmio de produto funcional mais inovador de 2013 então você pode comer de uma forma prática um lanchinho da tarde um produto rico em antioxidantes do próprio açaí e também com outras coisas frutas agregadas como a cerola a castanha do Pará então foi um trabalho muito legal e desses produtos também derivou um terceiro que é o açaí leofilizado puro mesmo o açaí leofilizado é um produto integral é o açaí desidratado a baixa temperatura o processo de leofilização você seca o produto a baixa temperatura então mantém todas as propriedades do produto sabor cor e principalmente os antioxidantes rico em tocianina você pega uma colher de açaí em pó você coloca no copo você fica assim você vê aquela cor roxa na hora então é a tocianina ali pura mesmo e ficou um produto bem prático você pode colocar no shake você pode fazer um pão de açaí um pão integral de açaí roxão bem bonito você pode fazer um bolo de açaí você pode fazer uma vitamina com açaí ou a água e também a vantagem de que ele é integral não tem açúcar não tem nada então se você quiser fazer um açaí sem açúcar você põe um adoçante natural ou coloca frutas e também você tem essa possibilidade porque hoje no mercado o açaí a maioria é tudo com açúcar então você não tem quase opção de um produto sem açúcar e também do açaí leofilizado em pó nós fizemos mais dois produtos que é o açaí com farinha de castanha do Pará tudo em pó e o açaí com farinha de banana também leofilizada então ficou tipo um suco ele já vem adoçado com estévia a gente colocou um pouquinho de acerola um pouquinho de guaraná também então você pode pegar uma colher de sopa cheia e faz na hora um suco ele é solúvel você pode dissolver e você faz um suco então nessa correria do dia a dia a pessoa às vezes quer levar o açaí para algum outro lugar ou até mesmo para o exterior tem agora essa opção de levar o açaí em pó você pode levar em qualquer lugar tem um copo d'água misturou você faz ou com os dois produtos prontos é só tomar ou então com o açaí em pó integral puro você pode adoçar a gosto e fazer o trabalho então esses são os produtos que eu venho criando graças a Deus é um negócio muito bom para a saúde muito bom para as pessoas fico contente com o meu trabalho que eu abri lá 23 anos atrás e hoje o açaí está gerando emprego em todo o Brasil então fico feliz de estar participando desse trabalho do açaí entendeu e também penso que em breve a gente vai estar com algumas outras novidades sempre assim inovadoras sempre naturais sempre do bem falar do produto é muito bom mas experimentá-lo é mais ainda quem foi no lançamento do meu livro teve a oportunidade de tomar esse suco maravilhoso de açaí liofilizado que aliás é super prático e hoje a gente sabe que a gente tem que tentar encontrar para os nossos pacientes e para o dia a dia em geral produtos que sejam de fácil não só acesso mas fácil também manipulação e o açaí faz parte do meu livro desafio do bem 30 dias os alimentos nesse livro desafio é comer comidas coloridas alimentos coloridos então você tem lá as fotos por cores daí lógico o verde aquele universo maravilhoso então você começa o desafio de diariamente comer alguma coisa verde em cada uma das refeições mas é claro que a gente tem que estar comendo várias outras cores e a cor do açaí que é aquela cor roxa aquele tom escuro é maravilhoso para a nossa saúde porque aquele roxo esse tom escuro ele é rico em que? em antocianinas o que que são antocianinas? são substâncias presentes no açaí que não são consideradas nutrientes não contam caloria entretanto conferem um benefício maravilhoso para a sua saúde agora nós vamos ver um VT porque afinal de contas açaí caiu no gosto da nossa população e todo mundo hoje adora pedir o que? um açaí na tigela né? eu sou um conhecedor e apreciador do jiu-jitsu então o açaí veio através disso os atletas do jiu-jitsu trouxeram do rio de janeiro para cá é um produto que todo mundo sabe que é um produto do belém do pará da amazônia enfim e trouxeram para o brasil através desse esporte e desde então cada vez mais a procura vem sendo grande é um produto altamente nutritivo né? então a procura vem sendo sempre maior rege a lenda que uma tribo de belém que hoje é a cidade de belém era muito populosa essa tribo as pessoas iam serem sacrificadas por não ter mais alimentos a ordem do cacique foi o que? os que vierem a nascer as mulheres que engravidaram e vierem a nascer nós vamos sacrificar os filhos por um acaso a filha desse cacique engravidou não teve jeito ela teve seu filho sua filha sacrificada um dia ela muito triste um dia ela escutou a filha chorando quando ela abriu a porta quando ela saiu na sua oca na porta ela viu a imagem da filha junto de um pé de açaí e ela é uma imagem era tão real que ela foi correndo abraçar a filha e naquilo lógico que era uma imagem da filha e ali a filha mandou a imagem que ali estava a salvação da tribo a nível de alimentação ela olhando aquilo ela mandou avisar que ali estava a salvação então ali o cacique vendo aquilo vendo o que estava acontecendo imaginou que ali também e pela frase dela dizendo ao Tupan que ali era a salvação ele olhou aquilo e achou que ali era uma fruta era algo que ia realmente salvar a tribo e foi assim que foi feito a tribo foi salva da 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 fome pelo fruto do açaí e é com essa receita que terminamos o programa de hoje um beijo grande e até o próximo Mais Saúde e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto